Música 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 O que é que a vida é que eu não vou lutar Como a vida é que eu não vou lutar O que 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 é que eu não vou lutar Jogam no meu colo, 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 colo Voltan a proinde, é caro de controle Voltan o seu... Voltan o piseiro do turco É o amor que venho berreiro Já trabalho 35, esqueciu, da minha vida Sabe minha inteira Bo�on o meu papai ter garoto No peito mais do meu Na vida do seu interdito No meu amor Que venho ter Música 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 Música